Fala pessoal, vocês estão na Giro Carioca Tour, guia turístico do Rio de Janeiro e hoje eu vou apresentar a vocês a Igreja da Candelária, templo localizado ali no centro histórico do Rio de Janeiro, próxima à rua 1º de Março e à Avenida Presidente Vargas. A Igreja da Candelária é a maior igreja da cidade, que está em venda a fachada, abelha e ponente, que data o século XIX. Começamos agora pela porta, toda talhada nessa madeira de leis, uma madeira muito forte e esse trabalho artístico incrível na porta, então não tinha como não começar por essa porta, imponente. Olha os detalhes. A igreja atual tem dado que ela foi construída no século XIX, mas a história da Candelária começou lá no século XVII, que reza a lenda que um casal espanhol, ao enfrentar grandes tormentas, prometeu construir uma capela onde eles conseguissem ficar seguros. E aí ao atracar próximo à Candelária, onde a Candelária está hoje, eles resolveram erguer ali uma capela em homenagem à Nossa Senhora da Candelária, lá no século XVII. E com o passar dos tempos, ela passou por reformas, até a grande reforma que aconteceu no século XIX, e construiu essa igreja imensa que a gente está vendo agora. Aí vocês estão vendo o interior, todo o trabalho artístico incrível, a imponência desse grande templo. Toda essa imponência da igreja é manchada pela história, que aconteceu em 93, conhecida como Chacina da Candelária, quando meninos de rua que viviam situação de rua, dormiu ali próximo à igreja, e foram assassinados por policiais militares apaisando, que desceram e atiraram, matando eles, que estavam ali dormindo próximo à igreja. É um triste capítulo, tanta imponência e uma história tão pesada. que desceram e uma história tão pesada. que desceram e uma história tão pesada. que desceram e uma história tão pesada. É um stimmtado. Pra que desceram e um improvisado com o pleino. Ar raga Amém. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.